Bom galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Guerra One Piece japonês E bom, quero falar pra vocês que eu tô aprendendo a jogar de Ito, cara E talvez eu use essa fruta na final Tudo bem perigo aqui do desempenho... do desempenho não, do comentário de vocês Hoje eu vou dar mais uma treinada na Ito e talvez a melhor troca fruta fruta Só pra testar mais frutas, tá ligado? Mas ao total eu tenho essas frutas aqui Só pra falar aqui pra vocês as frutas que eu tenho É aqui, outra Ito Outra Ito Eu tenho a Light, essa eu não sei qual é Essa é a Mago Essa eu não sei qual é E essa daqui é a... Caramba, qual é o nome? É a Mera, Mera, Mera Nomi Então, bom, essas são as frutas que eu tenho E eu vou deixar isso daqui meio longe, tá ligado, galera? Assim, eu vou deixar meio longe Tá vendo aqui essa árvore? Eu vou colocar debaixo da árvore esse meu baú Depois que eu abrir as Lucky Blocks, tá ligado? Porque eu acho que vai ser um lugar bem bom pra eu estar colocando as coisas Ou talvez eu coloque em uma casa pra não perder Mas essa árvore aqui eu tenho certeza que eu não vou perder Tudo bem que eu me perco bastante, tá ligado? Sempre me perco Mas eu acho que, tipo, pô, é uma árvore que dá pra detectar, tá ligado? Mas já tá começando a vir umas coisas muito inúteis Tipo, muito inúteis mesmo E que eu não vou usar Ah, é uma bústula, seria bem importante Mas, tá, deixa aí Aí vocês vão falar Nossa, por que a bústula é bem importante? Pra eu saber onde é o spawn, mano Ah, esqueci de falar Peguei aqui o Haki do Rei Ryu Porque é só derrotar os bichos lá O do Kaido Então, tipo, bati e saia correndo Bati e saia correndo Até morri algumas vezes E falei com o Hayaki Algum, sei lá É um bicho pequeno, mano É um bicho pequeno aí Você tem que derrotar cinco bichos do Kaido Então, tipo, foi bem easy mesmo, tá ligado? Vocês comentaram muito pra eu tentar pegar a Tori Talvez eu tente pegar a Tori Talvez, pode ser um talvez Mas eu acho bem difícil derrotar o Marco, mano Tipo, pra mandar bem real Na real eu derrotaria, sim, o Marco, mano Agora com a gaiola eu derroto, mano Agora com a gaiola eu derroto qualquer um Então Uh, é verdade Agora com a gaiola eu derroto qualquer um Mob Nossa, galera Transcendi minha mente agora, véi Caraca Eu posso farmar em qualquer mob Eu posso derrotar um Kaido, tá ligado? Por conta da gaiola Se eu ver um Kaido É só eu abrir a gaiola Cara, eu vou virar o Rei do Forms assim, tá ligado? E eu não vou usar minha escape Mas eu vou usar a poção de cura Poção de cura eu nunca descarto Então, eu vou pegar assim Só pra pegar as poções de cura aqui, galera Pronto, vamos ver Tá perfeito Peguei todas as poções de cura Peguei Eu vou deixar Hum, deixa eu deixar aqui, né Aqui eu acho que vai ser bem fácil Das cara achar, hein, mano Vou deixar em qualquer casa Eu acho que vai ser bem fácil Das cara achar meu baú escondido Talvez Entendeu? Tem o Kratos ali Ou nessa casa aqui, talvez não Nessa casa aqui, talvez não Vou vir pra cá O que eu vou fazer, galera? Tem o... Isso não tem Mas não tem problema não, galera É só eu fazer isso daqui, ó Puta merda, mano Tá, tem um teste aqui O teste de moco Meu Deus, o teste de moco Meu Deus, o teste de moco, velho Caraca, ainda bem que eu não deixei, mano Tá, pra mandar bem real, mano Eu vou deixar Naquela árvore aqui, ó Vou guardar a coordenada Depois eu venho em busca, tá ligado? E eu vou deixar nessa árvore aqui Então, tipo, ficou bem safe Acho que ninguém vai achar minha shulker numa árvore, mano Quem achar é porque eu vou falar que realmente viu meu vídeo, tá ligado? Porque não tem como achar a shulker em uma árvore Vou jogar pra cá Isso Tá, shulker eu vou deixar agora aqui, ó Bem aqui mesmo Então eu vou deixar aqui, ó Pronto, galera Ninguém vê Não tem como ver Vou guardar até a coordenada Aí, guardei a coordenada Pronto, GG, mano GG, GG, GG E agora, bom Praticamente é isso, galera Eu já abri minhas luck blocks E se farmar em alguns bichos Eu tô com a raquinha do Rei Ryu Ele dá 6 de força Deixa eu ver Ele dá força Não, ele dá força 3, mano Aonde o Nini falou que dava força 6, cara? Força 3, mano Onde ele tirou isso, velho? Bom, tem esse daqui pra mover no ar Tem esse daqui que é pra bater Faz esse daqui Tá, esse daqui eu não sei se é tão útil Deixa a gaiola Faz assim Pronto, galera Assim é mais ou menos O jeito que eu tô Tá O que que eu vou tentar fazer, galera? Mano Gente, tá querendo me bater, velho Eu vou tentar já achar Alguns mobs pra derrotar, tá ligado? Quanto mais XP, melhor Agora que a vida tá funcionando Então, tipo Quanto mais XP vai ser melhor Meu Deus, ele abriu a OP, velho Nossa, que vontade de abrir a gaiola aqui também, mano O cara abriu a OP, mano Meu Deus do céu Isso daqui é o ruim da Ito, galera Como ela não é logueia, mano Eu tô mudando desses malditos aqui, velho Desses malditos aqui me dá dano, tá ligado? Isso aqui é o ruim, tá? Um baú aqui de fruta Vamos quebrar esse baú de fruta Vamos ver se a gente vai ficar boa Se vier, é nice Se não vier, é bom Tristeza, tá ligado? Vamos ver Quebra o baú Legal Legal Legal, 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 legal Legal Bom, eles não vão fazer nada com ele Ah, deixa eu disso lá, mano Não tô nem me importando com eles, velho Na real não Eu posso subir e pegar XP, né? É isso que eu vou fazer Eu posso subir e pegar XP, galera Claro que eu vou me importar com eles sim, mano Eu vou subir e vou pegar XP, velho Nossa, mas essa Saúpa aqui, Linê Tá acabando comigo, mano Saúpa aqui Saber Beleza Vamos acabar logo com isso aqui Nice Boa E aqui Toma, falou também Pegar XP Eles não tão dropando XP Ah, não tão dropando XP Então não tô nem aí, velho Achei que ia tá dropando XP Já que não tão dropando XP Não tô nem aí, nem aí mesmo, velho O problema é que não tô vendo muito mob hoje, não, mano Mandar bem a real Não tô vendo muito mob, velho Tá, vou ficar esperando aqui mais um pouco, etc Pra ver quando tem mob, mano Mas essa fruta aqui talvez pode ser muito boa Se eu aprender a usar ela, mano Se eu aprender a usar aí Tu vai ser muito GG, tá ligado? Tá, pedi até pra avisar quando eu der o PVP1, tá ligado? Porque não tá ficando de noite Quando fica, sei lá Não sei Não tá ficando de noite Beleza, faz isso Nice Talvez o totem mais atrapalhe do que ajude Mas, né Vamos testar Tá, esse bicho aqui De certeza que vai dar XP Nice Boa Não, os bichos não tão dropando Os bichos não tão dropando Caraca, mano Como assim, velho? Os bichos não tão dropando Se pá Será? Ah, 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 outro aqui Vamos ver uma coisa É, rapaziada Os itens não tão dropando Bom, como surgiu esse bug Eu não sei o que fazer, mano Literalmente não sei o que fazer Nossa, mas eu tô enchendo por tudo isso, cara Tô enchendo por tudo isso, mano Nossa, mas a Ito também O voo dela atira a minha vida, mano Nossa senhora, velho Nossa senhora, mãe O que será que tá acontecendo aqui? Nossa, um Buda Meu Deus O tecifo de Buda Ai Nossa, mas o tecifo tá de Buda, mano Meu Deus O tecifo é um de Buda, velho Ainda bem que esse cara aí Meu parceiro, meu aliado, mano O tecifo tá de Buda, cara Nossa senhora, mano Fala, meu bom jogador Fala, perigoso Tu tá de Buda, mano Ah, eu tô Ah, aí Cuidado aqui Mas já tá valendo P.E.P.O.M.? Tá não, tá não, tá não Por que ele tá me atacando? Tá testando ele Ele tá falando que ele vai virar um monstro Todo poderoso aí Que tá testando a Up Aliás, ô Eu matei o Ineira com a Gomo, mano Eu aprendi a usar a Gomo Foi fácil e fácil matar, mano A Gomo é muito forte, né? O Gear 4 Porque você gosta Aí ele falou o quê? Ele falou que eu quero testar Aí eu tenho que dar pra ele Ele tá com a Gomo agora? Ele tá com a Up Mas acho que ele vai usar a Gomo No final do episódio E aliás Dá pra todo mundo usar a Gomo, mano Porque tá aí o Kratos de Buda Então você pode Dá pra comer a Gomo Posso mostrar uma coisa? Tá com a Ito? O que você acha que é isso? É a Ito, é a Ito, é a Ito É a Ito, é a Ito Cara, a gaiola desse bagulho Vai ser muito foda É tão simples Sabe o que eu tava pensando? Tipo, você ativar a Gola dentro Com uma pessoa E a Gola for fechando Dá pra muito matar a pessoa Com um golpe flodado de longe Por exemplo Tem esse daqui, ó Também, ó Da Mera, tá ligado? Da Mera? A Mera vai ser É... Por exemplo Vamos supor que você combate com um cara Agora vai fechando Quando você usa, tá ligado? Vai fechando O cara vai ficar no preso Dá pra foda muito Golpe de Mera no cara O cara não vai conseguir muito correr Você tem a Mera? Eu tenho Ah, não tenho Mas a gente pode fazer isso, hein Usa essa tática no final do episódio, hein Pode ser, pode ser Eu tenho a Mera Porque ele vai estar de Goofor, provavelmente lá Porque ele gostou Já sabe que é poderoso Ele vai querer brotar Esse daqui faz o que, mano? Vem aqui Eu tava testando esse ataque Mas eu não sei o que ele faz O que? Eu já usei Já usei Tenta mandar Faz nada, não Esse golpe aqui me dá muito dano? Eu ia usar de novo Não Não dá muito dano? Dá, dá, dá Te dá lerdeza também, né? Aham, dá um dano legal Olha o cratão ali Olha aqui, olha aqui, olha aqui Você não quer a... Ah, mas já tem, já tem? É, você quer derrotar esse, não? Ah, não, não, não Não quer derrotar ele, não Cara, foda que Eu só tenho isso aqui, mano E aparentemente não dá muito dano O meu soco dá dano? Eu vi aqui Ah, deve dar Ó Acho que não, né? Dá muito, dá muito Dá muito dano? Dá, dá muito Você fica com lerdeza quando eu faço isso? Sim, muita Você tá quase me matando Caraca, come alguma coisa pra nossa vida aí, mano Cara, perguntei Caraca, interessante então, hein? Nossa Interessante E aí, quer tentar lutar junto hoje? E você? Vamos, vamos Cara, o problema é você abrir a gaiola com você dentro, mano Ah, mas aí Então a gente resolve nessa A gente resolve essa paradinha Você me avisa onde já abri a gaiola Que eu tomo distância Depois você abre, tá ligado? Pode ser, pode ser Eu tô aqui com o enderpew e com o guepo Então você toma uma distância É, você joga longe o enderpew Falar tipo gaiola É, então Só que o fato é que a gente tava testando aqui E a fala pro pessoal A gente testou que tem a fraqueza da galera É, quer cavar pra baixo, não é? É, se você cavar pra baixo A galera não pega embaixo Só que então Não, se a pessoa for tentar cavar pra baixo Eu já arrebento ela com isso daqui, ó Você tá ligado É, tem que ser clone também não Se o seu clone também ataca, pô Oi? Se o seu clone também ataca Você tem o seu clone O meu clone eu ainda não aprendi A usar ele direito Pra mandar bem errado Sério? E aqui eu clico o botão direito E eu não tô entendendo Eu tenho o domar aqui Você ativa o hack? O hack tá aqui, ó Tá ativa, vê se... Ó, pegou o Ryo Sim, eu comprei com o Riad Ah, foi isso Sentindo Uh, vamo matar o Brook O Brook tem a fodera mó legalzinha Hoje é o penúltimo episódio, né? Hoje é... Sei lá, hoje é sábado? Cara, eu acho que hoje é... Hoje é sexta Amanhã é final Amanhã é final Amanhã é final É, nossa, amanhã é final, mano Vai ter que testar Nossa, eu quero muito testar A do Brook Ela é muito legal Eu fui testar ela no off, mano É muito massa Ela é massa? Ó, o Brook é tipo Mó lento, mano Nossa, nem isso Tu tá amassando, Elisa Que eu não consigo entrar aí É, bate lá no Brook Vou achar ela no Brook, ó Peraí Calma Aqui eu tô tomando dano Ah, aí você tomou também, né? É, deixa quieto Deixa quieto Você tomou também Ô, mas esse aqui é muito bom Pra estunar o cara, véi Ai, socorro Cuidado, cuidado Passou o Brook Pera, 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 pera Não sei o tamanho dessa sua goiola, mano Acho que aqui já dá Tá, então abre aí Abri Já vi o tamanho já Ah, não tô nem vendo ela, mano Eu tô vendo, eu tô vendo Ela tá fechando já O Brook não vai aguentar por muito tempo, não Hum Já quase foi É, o Brook não vai aguentar por muito tempo, não Derrotei o Luffy Mas tem muitos bichinhos de base Nossa, ele não morreu Ele não morreu com a gaiola? Não Ah, não, acho que ele só morre mesmo em hit e kill Se ele levar na ponta da gaiola Acho que quando ela fecha Ó, o Kratos tá vindo pra cima de mim Deixa eu esperar a gaiola vir Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Ela tá fechando a gaiola? Eu tô com medo de aparecer aí Eu não consegui ver ela, mano Calma Ele tá me acertando com a... Com a fruta do veneno Eu acho que eu tô aparecendo aí Calma Agora fechou? Ah, tô vendo a gaiola agora Calma aí Eu vou esperar a gaiola voltar Pra ir pro Kratos Eu já tô com pouca vida Você saiu da gaiola? Sai Tô vendo você, tô vendo você Vou abrir outra Vou chegar nele, vou chegar nele Vou chegar nele Calma Correu, ele correu Pegou? Peguei ele aqui Só que ele tá correndo mais que alguma coisa, mano Ele tá de veneno Sim, eu adoro Vai pra longe, deixa eu abrir a gaiola com ele Nossa, é chatinha essa veneno dele, hein Beleza Sai Abre a gaiola Nossa, ele só me viu Não pegou ele não Ele tá quase indo Vou voltar pra gaiola Eu tô com pouquíssima vida Mafu tá aqui Eu tô com pouquíssima vida Esse é o problema Mafu tá aqui Tá, calma aí Uh Minha vida tá pouca, tá ligado Mas tá pouca da pouca, mano Qualquer coisa você foge Eu tô aqui com ele Matei Caraca, eu tô muito resistente, mano Nice Nossa, tem uma força aí Ele usou o haki do rei Ele usou o haki do rei É, calma aí que eu tô Quer que eu pulo em cima dele? Eu tô com pouca vida Cara Ah Tô, 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 tô tranquilo Beleza Se você quiser eu pulo em cima dele Com o haki Pula, 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 pula Tô pulando Calma Cadê, cadê vocês? Ah, tô vendo Ó, ó, tô tapando ele aqui Ah, isso aqui é chato, Mafu Ah, ele tá dando a palavra Beleza Cara, isso aqui, isso aqui Isso aqui me deixa lerdo Isso aqui é o foda Ai, a gente matou Calma Não, não O haki do rei tá comendo eu Calma Ó, peguei Peguei ele Peguei os dois, né Foda que eu pego os dois Pegou eu também Tá Tá, vou soltar, vou soltar Vai com ele aí Consegue? Calma Ele tá vindo em mim Relaxa, deixa que eu vou nele Deixa que eu vou nele Beleza Relaxa, relaxa, relaxa Quando você falar Ele tá vindo em mim É que ele corre muito rápido Nossa, ele Meu Deus, que merda foi essa? Ele vai morrer pra mim, cipá Ele vai morrer pra mim, cipá Tá, tô usando ele Tô usando ele Nossa, mas eu já nasci Eu tô vendo ele Eu já nasci tomando Muito dano do veneno do Ele saiu daqui Nossa, desse grita de veneno Do Kratos, mano Ué, ele saiu? Nossa Não sei Qualquer coisa Você farma aqui em mim Pra não deixar ele com mais kill Tá ligado? É então Eu acho que ele não te matou Ele não me matou? Não, acho que não É, porque não contou aquilo pra ele, não Não sei pra quem eu morri, não, mano Não contou aquilo pra ele, véi Então, não sei pra quem foi, não Tá ligado? Cara, a Buda, ela é muito resistente, véi Não, a Buda foge pra caramba Eu já tava muito miado, mano Eu acho que eu morri pra você Pra mandar a real É, mano, então O quê? Cuidado com o Kratos aí, ó O Kratos tá enchendo o saco aí, mano O Kratos vai fazer nada aqui, não Deixa eu encher o saco dele aqui, ó Deixa eu encher o saco dele aqui, ó Agora você ir de longe Ele tá fugindo de você Tchau Beleza Olha o Enn aí, ó Ele abriu a room Eu fugi da room Ah, mas agora o Kratos Deu veneno no chatão aqui, mano É, mano O veneno é horrível, mano Tá, eu quero achar o Tenchi, mano O Tenchi é um cara, sei lá Ele some Ele aparece Ele some Aparece Beleza Com o Enn aqui Mano, pior que eu guardei minhas capas tudo pra final, mano Guardei tudo pra final Sério Cara, eu tô cego, mano Isso que é o foda Hoje eu fiquei no clean Uou, agora ele deu dano pra caramba Matou Matou? Ah, mas ele tá usando uma parada que dá muito dano Isso aí, porra Isso aí não dá não, véi Sim, ele tá Cadê você? Ele tem uma espadinha que ele sabe que é roubada Isso aí é chato Sim E não vale a espada no começo do guerra É, então Não, ele fala só porque dá skill dele Matou aqui, matou aqui Vai bater Vai Nossa, agora veio uns bagulhos chatos aqui Pronto, duas skills Aí, beleza Você tem duas skills Só atrás do Tenchi agora É Foda que eu tô sem a... Eu queria muito ter minha paradinha lá o... O bagulho pra voar, mano Putz, pior que eu... Aí é triste mesmo Você não morreu pra ele, né? Ele deixou seus itens aqui Deixou seus itens aí Eu acho que pra mandar bem a real que eu morri foi pra você, mano Não pra ele, véi Sim, então Ele não morreu na verdade, acho que não morreu pra ninguém Porque senão eu ia aparecer aqui e não morreu pra tu Tá ligado? Não contou pra tu aqui Eu acho que... Só falta matar o Tenchi no caso, né? Sim Putz, ele pegou o seu guepo Ah, não, mas... Tá safe Tá safe É, falta só... Cara, aquela espadinha... Ah, bom, ele falou que espadada não vale Ah, ele usa aquela espada que dá mais dano Ó, Tenchi aqui, ó, Tenchi aqui Ó, ele tá me atacando Tô segurando ele Vai você que você pega Onde, 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 onde? No spawn, no spawn Tô indo, tô indo, tô indo Ó, aí você pega a kill Vou ficar distraindo ele Porque se você matar ele, nós faz todas as kills, mano Ó, o Eni abriu a up Tá, tô aqui no spawn Tô aqui dentro de spawn Tô vendo o sneak Ah, ele abriu a up Nossa, ele se esconde... Mano, é sério que o Tenchi fez isso? Cadê, cadê, cadê? Tá, nem embaixo Escondeu aqui Sai, 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 sai Cedei, cedei, cedei Nossa, ó, ó, ó Que lixo Nossa, que lixo Tá, peguei, peguei Acho que eu peguei, acho que eu peguei Tenho certeza Peguei, peguei ele Peguei Eu tô tomando dano Só sai de perto, sai de perto Ele vai morrer assim, mano Ele só vai morrer assim, mano Morreu, 3 kills pra você, 3 kills pra você Morreu Ah, o foda é que, tipo, não contou aqui, velho Não, conta sim Foi seu ataque, pô E 3 kills pra você, antecivão É que não mostrou meu nome, meu Eu vou ter que matar ali com a espada pra contar a kill, hein O foda é que esse veneno do Kratos tá chatão, mano Nossa, o Kratos é, mano Insuportável demais, mano Tá maluco Deixa eu matar esse, assim, mano Nossa, o veneno dele Vem cá, vem cá Mata ele aqui, mata ele aqui Ó, o veneno dele aqui é insuportável, mano Ó, matou Só que eu não... Não sei, acho que conta aqui, na real, na real Eu acho que conta assim, mano Mas o veneno dele é surreal de chato, mano Chatão demais, mano Nossa, sim, velho Cadê a sua hito? Minha hito tá comigo Cara, tenta prender o eneno da gaiola Pra pegar os itens de volta, mano Calma aí Entendeu o eneno da gaiola? É Tá, eu tenho que achar ele Você matou todos, ô... Calma aí Cara, eles ainda não falam que ele é outro mundo, né Eu morri por seu veneno Aquele bagulho amarelo Uh... Quando eu uso o haki Eu perco, perco todas as habilidades, mano Como assim? Ó a gaiola vindo Cara, seriamente não vale usar aqui, não, velho Se liga O que? Abriu a gaiola? Uhum Ele vai comer cap Será que a cap resiste? Cara, ele tá com o eninho aí? Você pegou? Tô com ele na gaiola Será que a cap resiste? Ele tá com medo Ele tá com medo Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Vem aqui, mano Aonde? 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 Um pouco fora da vila Ele abriu a up Fora da vila? É Olha lá Pera aí que eu tô indo aí Ele abriu Ele abriu a up Uhum Mas fora da vila, que direção? Ah, tô vendo, tô vendo Tá vendo? O meu modo vai demorar um pouco pra coisar Nossa Olha aí Quando mais eu vou fechando Mais eu vou conseguir pegar ele aqui, mano Que pai, ele conseguiu sair Será? Acho que sim Acho que ele cavou Acho que ele cavou Acho que ele cavou Será? É impossível Ah, ele tá atrás de mim Ah Nossa Olha o seu ataque Mano, essa espadinha dele é muito chata Sim, mano Olha a gaiola Ele vai morrer pra mim Mano, mas o pior é que isso daí, mano É muito na maciota, mano Sim, mano É muito maciota Mas você só falta matar ele também, não é? Falta matar ele também Pô Mas ele tá Pô, essa espada é muito roubada, velho Sim, é muita maciota, mano Isso Porque essa espada dá mais de 10 de dano, mano É muita maciota Muita, é muita maciota Essa espada aí é a mais roubadinha, mano Ah, vou pegar alguma Vou com... Ah, eu desvento até o Tenchi aqui agora, mano Nossa Mas o pior de tudo é que nós tínhamos combinado pra não usar espada Nenhuma espada É, então Ah, mas não Fora que ele tem duas espadas, tá ligado? Ele tem duas espadas Ele tem duas espadas Ah, vou matar o Tenchi aqui, ó Disso que é tenso, tá ligado? Mata o Tenchi aí Nossa Ei, Tenchi, ei, Tenchi Ei, Tenchi Ele falou, usa a gaiola em mim Vou falar não Ei, Tenchi Eu não vou aprender ele Eu não vou ensinar ele a calterar a minha gaiola Mano, se você matar o Enem é muito GG, mano Mas não dá É muito roubada essa espada Essa espada é muito chata, mano É muito chato, velho Vem Eu não vou usar Ele pode me matar quantas vezes quiser Ele pode fazer spell kill Eu não vou usar Ele quer que você usa? É, eu não vou usar Porque ele vai aprender a calterar Olha lá É, mano, essa espada é um tapa Eu não vou usar Eu não vou Ele vai almoçando aqui e vai tomar Eu não vou usar Vai ficar tomando dano Vai ficar tomando dano Aí, essa espada é aí, mano Então, isso que é tenso, mano Eu não vou ensinar ele a calterar a minha fruta, né, mano Mano, mas é muito roubado, mano Ele tá usando espada na caruda, velho Ah, então Ah, espada da minha fruta Foda É, vim de goma aí Quero ver ele depois Coisar, mano Foda Ele quer que você abra agora pra testar, né Ele tem certeza que ele falou Ah, ele vai ter que abrir agora Não, mas eu acabei de trocar a fruta, fi E aí, mano? Eu vou deixar ele muito puto agora Ah, eu tô deixando ele lentão, mano Nossa, se eu tivesse um negócio de correr rapidão Meu amigo Pô, ia ser massa, mano Cara, a Buda eu achei ela muito massa, mano O ruim da Buda é que ela é lenta, né, mano É lenta e também, tipo Eu acho que ela poderia ter um socão mais da hora Alguma outra skill, tá ligado? Sim, sim Porque, mano, chega a ser muito roubada Tipo, pô, tá ligado? É, porque aquela, assim Ele tem duas espadas E ele sabe muito bem que aquela outra é muito roubada Eu tenho certeza Se alguém de nós estivesse com a OP E usasse aquilo lá Ele não ia gostar Ele não ia gostar Ele prometia que ia querer nerfar Agora ele não quer nerfar, não, mano Agora, ele não nerfa Ele tava reclamando, não, mano É muito ruim, é muito OP E tal, vamos usar, não Ele vai e mete com ela de novo, tá ligado? Mas ele... É foda Mas vai ser assim mesmo, mano É, o guerra não é nosso, não é querendo não Mas, enfim Mano, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou em busca do meu XP, ó Civi Eu tenho um frasco interessante, hein Pelo menos pra ir pra final Calma aí que eu vou abrir a gaiola Só pra pegar o XP desses bichos Vai abrir O bom é que eu já peguei a distância dela, ó Aí é só esperar que os bichos vão vindo Só que o que eu aprendi é que pra usar a gaiola Ela tem que ser um lugar, tipo, é... Baixo É, porque tipo, você vem aqui, ó Entendeu? Os bichos saem dele O legal é que você também consegue sair da gaiola E ela não fecha, né? Aqui na outra área É, eu saio e ela fica aqui Só que o ruim é que os bichos não estão dropando XP, não Olha aí, ó Talvez não dropa, né? Talvez dessa forma não dropa Não, eles não estão dropando de nenhuma forma Tá, tá até batendo Tá sim Dropou pra você bater, não? Bati na vaca que ela morreu Ah, não, a vaca sim Mas o bicho da Adam Também Tá dando XP Será que é eu que tô bugado, mano? Deixa eu matar esse bicho aqui da Adam Tchau Chato Quem você matou? Não, ele é uma folia Eu tento matar o Brook Eu quero ver se você pegar a fruta dele, mano O Brook? Mano, se tiver um lugar legal assim com a gaiola Eu abro Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Você tá aí com ele? Tô Tô chegando aí Mas aí, tô aqui Acho que o Moçok não é tão forte, véi Não sei É, eu também acho que... Não, forte é Mas comparado a uma espada Não tem como comparar É, comparado a uma espada Não, não, não Vou usar a gaiola Tá, acho que tá no time aí Aqui Calma Aí, usei Aí não vai ter lugar baixo Pra fugir Bom Ó Abriu? Abri Ele morre Vamos lá É Taca ele pra fora É isso que eu tô tentando fazer Não droppou Boa Não, ai Miserável Mas droppou XP Mas não droppou isso Ah, mas... Tentar pegar ela Mano, amanhã no último episódio Vou tentar acessar um monte de fruta Começou comendo um monte de fruta, véi Você vai mesmo? Cara, eu acho que eu vou de... De item pra pegar aquela fita Você quer fazer aquela estratégia então? Porque o... A parada do soco lá da mela Dá muito dano, tá ligado? Então quanto mais fechado você for dar aquele golpe lá É... Pode ser Eu lembro que dá muito dano naquela paradinha, tá ligado? Pode ser Então a gente faz isso, a gente come a mera E a gente treina Pra gente fazer o combo certinho, tá ligado? É, eu tenho a mera Então vai ser bem tranquilo Pra gente fazer o combo certinho, mano Como é que vai funcionar Mas é isso que vocês vão Treinar e ficar forte agora Porque é só pra tomar paulada, mano Pode dipar Eu tenho a mera